Berit Stiles, líder do NDP de Untar, anunciou que Sarah Jama foi afastada do grupo parlamentar na sequência de uma publicação polémica que fez nas redes sociais sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Stiles emitiu uma declaração na segunda-feira, 23 de outubro, confirmando a saída de Jama na nossa bancada há espaço para diferentes pontos de vista, mesmo para pontos de vista divergentes. Mas isso baseia-se nos princípios fundamentais da confiança e do trabalho conjunto, como uma equipa, escreveu Stiles. A senhora Jama e eu chegamos a um acordo para manter-se no NDP Calcus, que incluía trabalhar em conjunto e de boa-fé, sem surpresas. A nossa bancada e o nosso pessoal fizeram esforços significativos para apoiar durante um período indubitavelmente difícil. A 10 de outubro, Jama, deputada por Hamilton Center, publicou uma declaração de dois parágrafos em papel timbrado do NDP de Ontário que não mencionava o ataque surpresa do Hamas. Em vez disso, a publicação optou por se centrar, na luta de décadas, dos palestinianos sob a ocupação israelita, a que se referiu como Apartheid. A publicação de Jama nas redes sociais incluía o hashtag Free Palestine. Mais tarde, ela publicou um pedido de desculpa nas redes sociais, mas não retirou a declaração original. Apartheid. Apartheid.